Vamos lá pessoal, aqui a bola rola e o campeonato não para, agora nós temos a segunda rodada do grupo da Argentina Argentina que tem um jogo difícil contra o México, até dá para empatar, mas aí vai depender depois de ganhar da Polônia e alguns resultados aí, então a Argentina tem que abrir os olhos aí nesse jogo aí, dá para ganhar do México não é porque a Argentina perdeu o Arábia que a gente vai também menosprezar um time que tinha mais de 30 jogos aí de invencibilidade temos também a favorita a França, mesmo com os desfalques, jogou muito bem no primeiro jogo contra a Austrália vai pegar a Dinamarca e na minha opinião a França também bem favorita até para segurar o saldo de gols aí e para finalizar nós temos aí a Polônia contra a surpresa, a Arábia Saudita aí não gostei muito do time da Polônia, achei um time meio pesado aí, só tem o Lewandowski lá na frente mas vai pegar uma Arábia Saudita aí, vamos ver se a Arábia vai manter aquela pegada que nem fez contra a Argentina, tá bom? então esse aqui é apenas os jogos de sábado, em breve aí temos outros jogos e eu sempre posto lá no Instagram a pontuação final da rodada então bora lá montar nosso time aqui vamos lá pessoal montar nosso grupo aqui, nosso time né, segunda rodada do grupo da Argentina a Argentina aí vai ter que ganhar do México, senão fica meio difícil nas laterais gosto muito do Theo Hernandes aqui, na minha opinião ele joga muito bem, entrou aí se não engano o irmão dele, o outro Hernandes, machucou né gosto também do Pavard, apesar da pontuação negativa que ele teve na primeira rodada mas sempre pontuou bem quem acompanha ele no bairro de Munique aí para quem quer diferenciar, se não for colocar nenhum defensores da Argentina o Jesus Galhardo aqui, 7.20 e da Dinamarca tem o Joaquim Mahéli mas contra a França acho que não segura o saldo de gols não, a gente quer focar no saldo de gols da Arábia não indico ninguém porque eu não conheço muitos jogadores de lá então a gente vai fazer a nossa dobradinha aqui com os dois da França eu acho que até a França segura o saldo de gols contra a Dinamarca não gostei do jogo da Dinamarca não, é a Dinamarca meio devagar aí no primeiro jogo então na minha opinião aí a França aí tem tudo também para ganhar esse jogo na nossa zaga o Pamecano aqui foi muito bem apesar de ter tomado o gol ele fez 3.40 né o Jakub fez 7.10 aí esse jogo aí foi a de Apolônia aí empatou com o México 0x0 mas pelo saldo de gols ele fez essa pontuação aqui então a gente vai colocar o Pamecano e vai colocar esse o Jakub aqui da Apolônia que na minha opinião também a Apolônia contra a Arábia é favorita apesar que a Arábia ganhou da Argentina mas né é um acaso aí nossa ó o Shoa também fechou o gol um grande goleiro aí que pegou o pênalti né mas eu acho que a Argentina vai furar o saldo de gols do México então a gente vai colocar também o Hugo aqui Lóris da França você vê que a gente foi praticamente de França na zaga né o Dechamps também é nosso treinador né não vou deixar de fora agora sim na nossa meiuca Rabiot 16.20 aí agora sim o Kantê aí ele que é o homem que dá a marcação e também é um jogador que é alto tem a bola aérea também a favor dele então a gente vai colocar o Rabiot e vamos fazer aqui com o Grisma aqui a nossa dobradinha daria até para triplicar também aqui com o Tokimene mas vamos lá eu coloquei o Edson Alvarez aqui na na outra rodada né ele foi muito bem aqui os da Argentina Leandro Paredes é mais marcação Endor Fernandes se for jogar também né é o jogador do Benfica aí também na marcação e chega um pouco mais um ataque e os da Polônia aqui sinceramente foi meio devagar então a gente vai tem o Pierre aqui também que ele foi bem na fez 4.40 e o Eriks se decepcionou na rodada passada fez 0.90 aí eu até coloquei ele então eu vou fazer a trinca aqui da França na minha opinião a França é bem favorita o ataque em Bapeno não tem como deixar de fora e o Messi né o Messi também fez o gol de pênalti aí a terceira opção Lewandowski pode ser uma boa aí contra a Arábia mas não vou colocar dessa vez o Lewandowski não tá decepcionou pode ser que ele até emita nessa rodada pra quem quiser também vale o Latal no Martins também é uma boa opção o Dembélé também o Di Maria também é uma boa mas eu vou colocar o Giroud Giroud aqui da França aí você viu que eu coloquei praticamente a França porque eu gostei do time da França aí apesar que jogou com um adversário mais frágil né mas fez a lição de casa pegou a Austrália e ganhou e eu gostei muito aí dele agora sem o Bezema ele é o homem gol da França aí o Mbappé tá jogando mais pelos lados né bom vamos lá nosso goleiro em reserva vou colocar aqui o Emiliano Martínez da Argentina na nossa zaga aqui vou colocar outro aqui o Camil da Polônia né na nossa lateral dá pra colocar aqui o Joaquim não, eu coloquei da França então não tem lógica né vou colocar o Montiel aqui já jogou até no River Plate se eu não me engano aí bom lateral esquerdo na nossa meiuca vou colocar o Edson Alvarez aqui do México que eu coloquei na primeira rodada fez alguns desarmes né uma pontuação razoável ele fez e no nosso ataque aí sim eu coloco aqui o Lewandowski mas pra quem quer dá pra colocar de titular mas eu vou focar na França que eu gostei muito o poder ofensivo da França é muito melhor do que o da Polônia então esse ficou nosso time aqui dos jogos de sábado aí que tem a Argentina tá bom? tamo junto vamos lá